O que é isso? O que fizeram com a tt do jogo aqui no jogo aqui no jogo, mano? Olha! O que tem aqui, ó? É doido, mano! Caralho, cara! Reload Energy é o primeiro e o melhor energético no trópico levemente gasificado do mundo. Que é zero adição de açúcar, 100% saudável, contém 13 componentes que vão estar aumentando seu foco, concentração, performance e energia. É o energético perfeito pra você que tem aquela rotina puxada com o trabalho, com os estudos, pra você que joga bastante, faz muitas horas de live. Pra você que treina também, faz academia, exercício físico, esporte, ele auxilia nessas áreas também, tá? E tá tendo o cupom FRETEOFF, que usando esse cupom você ganha frete grátis para todo o Brasil, independente da cidade, estado, região que você morar, o frete sai grátis e ainda tem desconto no energético também. O link tá aqui na descrição, corre e adquire o seu. Salve família, só passando pra avisar vocês, mano, que eu abri uma vaquinha pra mim tá conseguindo pegar o meu Play 5 aí no lugar dessa belezura aqui, né mano? Meu Xbox Series S, trocar por um Play 5 pra mim poder tá começando as lives aqui no YouTube e tá melhorando a qualidade dos vídeos também, beleza? Então, mano, quem sentir no coração e puder ajudar, eu agradeço muito, tá? Vou tá deixando a chave Pix aqui na tela, mano, qualquer valor vai ser muito bem-vindo e desde já eu sou muito grato, tá? Pra gente poder começar as lives aqui no YouTube e melhorar a qualidade dos vídeos, como eu falei também, fechou? Então é nóis, curtam o vídeo e tamo junto. Fiche metas lá no YouTube e colocar nessa exclamação, tá ligado? Colocar, esse aqui é um vídeo dos métodos do Globo, tipo assim, entendeu? Se eu puder fazer depois, eu agradeço, por favor, mano. Tem dois caras embaixo aí, rapaziadinha do mal. Nossa, que isso aí dá, mano. Já tô pronta pra outro. Na vida aí. Tem mais um só puxando, mais um de baixo aí. Quebrado. Peguei, foi. O último tá aí em cima, vai descer. Peguei. Oh, que bom, que bom. Vou rodar junto. Entrega de armamento, seguindo pra aí. O que você escolheria, Blood? Jogar o Warzone 1, 80 FOV? Aqui, aqui, ó. Vou jogar o Warzone 2. Ha, não sei nem falar, né? Jogar o Warzone 2, né? Ah, não. Rasguei em cima do castelo, tá rasgado. Caraca, o jogo tá muito, mano. Tá lagando muito o jogo, véi. Que isso? O que fizeram com a ATT do jogo em videogame, mano? Peguei dois aqui, mano. Afinal, dei porque escoitou e outros chegaram. Ah, não, chegam. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah. o 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